os caras não responde, bota bem barato né, porque eu só compro as coisas bem baratinhas mas eu acho que como o telefone é muito procurado como o telefone é muito procurado eu acho que o telefone é muito procurado 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 Olá, bem-vindo à ouvidoria do Mercado Pago. Por favor, digite o código de atendimento disponível para você na sessão Ajuda em nosso site. Não consegui identificar o seu código de atendimento. Por favor, digite novamente. Muito bem, identifiquei o seu código. Você será atendido em alguns instantes. Oi, eu só queria ver com vocês a respeito de um negócio que está acontecendo aqui no Mercado Livre. Sobre... Seguinte, eu comprei já... Não sei se tem como olhar aí minhas compras. Olha meu histórico de compras aí. É, Henrique Rec. Dá uma olhada aí. Qual a sua solicitação, Henrique? Dá uma olhada no meu histórico. Abre aí meu histórico de compras, faz favor. Aí a senhora pode acompanhar comigo. Tá, tá. É porque você ligou direto na ouvidoria. Se você precisa tirar alguma dúvida sobre alguma compra, você precisa falar com a central de atendimento. Tá, tá. Pode mandar... Não tem como passar aí pra mim? A gente não tem como transferir porque são instâncias diferentes. Mas abre seu aplicativo que eu te mostro onde você precisa ir pra gerar um código e falar com eles, tá bom? Tá, não é o 0800 650 5656? Então, você precisa gerar o código lá na sua conta, senão não dá certo se você ligar. É, ele tá gerado aqui. É aqui esse que você gerou? É aqui da ouvidoria. Volta tudo, volta lá em ajuda. Tá, voltei. Tô aqui em pagamentos, subimentos. Isso, eu clico em pagamentos. Tá. Agora clica na terceira opção mesmo, que é como devolver o meu dinheiro. Aham. Aí agora desce até o final da página que tem um botão de contatos. Tá, contatos. Beleza. Esse aqui? Isso. Tá, ok. Aí você liga aí nesse número que aparece aí no fode conosco, que nesse telefone você fala com a central, tá bom? Beleza. Muito obrigado, viu? Então tá bom, imagina. Tchau, tchau. Até. Valeu. Ah, meu, tá louco. Agora eu não vou poder falar. 637, 637, 727, 4,6. Ah, vou falar depois. Fica aí de pichão de informática que eu te dou. Tem que ir, desgraçado. Já comei a receber baixo aí. Vou mangar duas e smoke abaixo. Vai. Caralho, temos táticas, Michel. Temos, filho. Temos um game. Somente o líder. Táticas milionárias. Sabe o que vai ter nesse jogo? Quebras econômicas, bicho. Quebras econômicas. Quebras econômicas. Quebras financeiras. Quebras financeiras. Puxei. Aqui embaixo. E eu fui. E eu fui. Lá no final. Lá no final. Lá no caderno, Rodel. Que isso? Cima do 3, cara. Tem um em cima. Tem um em cima. Tem um em cima. Tem um em cima ainda. Não tem um em cima. Aqui, Ana. Olha. Que isso? Tá bom. Tá exibindo o trem. Eu tô a até fora pra te mexer. Me cortou. Valeu. 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 Tinha que ter o balanço, sabia? Era mais fácil pra nós entrar. Forçado? Até aí da trem é compensa forçar, não é? Vai, vai. Ou não? É, vai. Pronto, eu vou bangar duas mates e não entrar comendo na geladeira. Entendeu? Eu vou cair tão bem. Ô, por favor, faz o smoke do... do bagulho lá. Sim. Boa, vou bangar. Qual é que é desse smoke aí, Cruzado? Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Esse aqui me travou, viado. Bora, 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 bora. Ah, já é, cruzado. Ah, já é, cruzado. Ah, sentou bastante, show. Porra, era só entrar o Chanda ali, não tinha conversa, rapaz, não tem que fazer smoke, não. Tem que fazer, mano. Não, eu entrei sozinho. Eu entrei sozinho, na porra. É, com os milionários. Mano, eu tô com bem no zoom, vei. Por causa do H. Que que eu fiz, meu irmão? Eu não sei estaria bala, né? Então foi tu que me deu um HS, pô. Eita, moleque do cachorro doido. Ah, Azulzão, vai tomar o cu, cara. Ele é curioso? Ele vai vir? Ele é curioso. Ah, mais uma bala já era. Menos noventa e cinco, mano. Um HS de peso de cinquenta e noventa, pô. Noventa e pouco. Tá, agora joga sério, hein? Joga sério agora. É, o que, F7? Tá, o que tem? Vou ter que puxar essa porra aqui, ó. Só marca, mano. Só marca. A gente vai querer a gente cuidar distância por causa das armas com ele. Tomou aqui o cinco. Boa, boa, boa. Mano, segura a vantagem, velho. Segura a vantagem. Ah, avançou, avançou, avançou. Cuidado aí, ô Henrique. Pegou a cara. Onde é que ele avançou? Diga. Bombeiro, cozinha, lá em cima. Ele vai cair aqui, ô safado. Ele vai descer mirado aqui, o cadelo. Ele pegou minha cara. Acho que ele vai pegar. Ah, meu. Ele fez a volta. Ah, não, velho. Ih, já era. Tem arma dele lá no vestiário. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ninguém sabe que eu tô aqui, né? Vai chegar atirando aí. Marche, marche, marche. Pega a cara, pega a cara. Ó. Kruzinski. Ô, quem quiser aí, eu tenho dinheiro aqui, pô. Tem mais. Vai que eu sou o Paulo Guedes. Comprei, pô. Mais na cara que o pai resolve. Vai que eu sou o Paulo Guedes. Pelo menos. Pelo menos. Tem vazio de coaching. Peguei o bebê, peguei o bebê, peguei o bebê. Peguei o bebê, to do meu bebê aqui. Vamo, 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 vamo. É só assim que eu ganho ponto, mano. Quer tirar meu C4 aí. Calma, calma, calma. Tem um cravado embaixo. Tô com conta aqui dele, calma. Só pra eu jogar, não cai. Joga o meu smokezinho aí, pô. Se eu tivesse... Pegou embaixo, pra passar. É o da Liga, é esse? Pra plantar, pra plantar. Não, bateu um da Liga. Tá na Eman. Ih, eu vou baracar daqui. Tem AWP aqui, alguém quer? Pega, pega, pega. O cara tá no baixo, calma, calma. Chuu, 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 chuu. Pra mim, baixo. Parece que o baixo tá no bom. Calma que eu pego, tá na as costas. Defusão. Qualidade de spray Qualidade de spray Mas não é possível Porque ele não avança Alguém faz bang que eu to de AWP rapazão Tu também ta junto Tem bang É só bangar por cima Você vai correr e dar uma nivelada lá Que foda-se Ah beleza Mano os dias tão duro de frio Puxa que banho Onde é que tu mora Quem ta jogando tu fala isso Os meu também velho Você ta onde? Você mora onde? Eu ganso E a Uuuu Quanto? Menos 3 In... Tá aqui no santa cruz Aí esta um 5 Que eu vi Antes Carai, é a mesma coisa Tá frio demais, mano Menor, ele tá fazendo zero, menos um Eles tão deixando o bombeiro pras redes, pô Bola tovar aqui Eu já deramassado Em fundo, a mano, cê tá falando demais já, velho Menos 60, cê tá falando demais, velho É, tá falando demais, velho Pior avançou bem Tem um cara miradão aqui, mano, não dá pra ir Tem um fundão Tá, não dá pra ir, tá cheio de alto Pegando o bombeiro de seco Pra direita Aí, ó Passou Vamos rolar Não sei se é os dois Aí, ó Tá do bombeiro, tá do bombeiro Não passa a cara errada, velho Tava os dois na B Não, mano, esse aí é o que me matou na Lívia Eu acho que tinha dois B mesmo Tinha um pra Liga e outro lá pro fundo, lá em cima Em cima É, tinha uma Molotov ali Ah, sei lá Só a Demo explica Tem um ponto mais firme Peguei o meu Ih, vamos avançar Peguei o bebê Tem um Olaf e um em cima do vermelho Na direita aí, o verde Em cima, falei, mano Ah, a mira tá na cabeça E se ele pega, velho Puta que pariu, mano Eu tô com medo demais de jogar Os caras tão ruchando, mano É só marcar, por quê? Ah, cadê a lo, velho Tem que começar a mirar na cabeça Os caras Eu sou um lixo, é isso que eu sou Nossa Ah, não, 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 não Não, não Caralho, eu não chamo o cara de lixo Não, a moral dele vai lá embaixo Ah, deixa eu pegar a bomba que é o único jeito de fazer bomba Quer ruchar igual uma galinha Ah, caralho Ah, caralho Bora, 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 cair, bora Não bora, que tu morrendo Toda a força aí é o... Bora, bora, bora Caralho Caralho Não sei em que lugar aí, mano Tá no céu Caralho 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 É pra você? É Bora, mano! Jogar sem medo, porra! Eu trabalhei só com One Dex com o cara ali que jogava no seu fundo A gente tá acabando com One Dex One Dex One Dex Caralho As trocadilhas do maluco Bang? Que flash bosta, tu fez uma flash pra voltar Ah, bang pra ele não avançar Ah, claro Molotov e a bang Tem liga de out, eu acho Avançou bem, era alto lá Avançou Avançou e voltou Avançou fundo Tá roxando fundo aí Ah, up, no wall-up, menos 50 Tem um Eu vou desistir Tem aí, Jogs Nossa, eu pensava que eu já tinha matado Eu atirei e apareceu um bagulho lá em cima Dois miga, dois miga no vermelho Ah, meu deus Ah, meu deus Ah, agora é Agora é cutaninha, velho Eu vou sair também Economia, senhores Economia, essas furaturas Avançou 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 Caralho Flápin Tem o fundo de Alp Tira a casa, tira a casa, tira a casa, tira a sacada ai, bota no canto ai, eu vejo o que ele vai olhar ali 5? Ta no bomb, ta no bomb 5 Cadê nossa? Boa, ai nossa, ai nossa É só um que falta É só aguardar Porra Sai, zé, sai Tira a casa não Ta no bomb, ta no bomb Pelo amor deus Tira a cara ao Henrique Ai nossa Passa ai, passa ai Foi pro fundo ai Boa, tem arma melhor no to lado, tem uma Alps ali, galera Ai já tem uma Não curta Alps Que é rajada, ó Só costurada Só costurando a bola Carai, encho Olha a barragem aqui Eu estou atingindo a bola Eu estou atingindo a bola Eu estou atingindo a bola Errou Errou Eles estão cortados Eu estou atingindo Eu estou atingindo a bola Ah, teu cu Ele só está no holoca esse cara, mano De Alps Tem scout B aqui, rapaz Você vai olhar aqui Ele é curioso Vai que você tenta ir no caminho, cara Vai tomar no cu O cara rushou Ah, agora vocês estão três marcando bem, cara Ah, mano Ele está falando que os caras rushou Agora eu fiquei abismado Boa, marca algum lugar, meu irmão Ah, meu barro Estão só botando culpa em mim, velho Fiquei vivo ali, marcando a B, safe Aí a culpa é minha, velho Ah, meu barro Se ele tem ele, meu irmão Se ele tem ele, meu irmão Vou te apagar aqui, hein Ah, tá louco Eita porra Agora vai ser culpa minha de novo, pô Aí Carai Agora do fundo não vem Vai montar tomar um café Lá no verde, lá no azul Vai avançar a B, olha Já marca a B, só Cabeceia, fiote Vem B aqui comigo, pelo amor de Deus Onde é que arma? Onde é que arma? A casa do carai Bora ver, bora ver agora Bora ver junto Ah Estão com medo de jogar Vai tomar no cu Eu vim lá da Liga-terra Ninguém no meu lado Caralho 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 Meu Deus Tira a cara Tira a cara Tira a cara Só se esconde Mano olha alguma coisa Desceu bom Ah meu que em cima velho, meu deus Ah meu deus velho, meu deus Mas meu, vocês falaram, eu tava mirado no cara, aí vocês falaram em cima, aí eu não mirei no cara, eu saí velho Ah não cara Sai da frente filha da puta Ah meu deus Ah meu deus Ah meu deus Ah meu deus Oh laranja laranja, só dá um tabzinho, só dá um tabzinho ali Caralho Ah eu não consegui jogar Ah eu não consegui jogar Eu não consegui jogar velho Oh vallegore, dá pra ganhar dois de doido Sai com o lagu, calma aí Ai Pô galho, como é que você não sei que você tomou um gol, velho Deixa eu ver ali, acho que 25 pontos né Bastante até Pô galho, na moral velho Deixa o Falcão jogar, deixa o Falcão jogar Ah não acredito Ah não acredito Ah não acredito Não estou jogando bem, mas está pior. Olha a sua tela, depois baixa a demo só para você ver o que está fazendo. O jogo está massa. É só fazer uns pontinhos e já era. Foi o que eu disse, mas não foi o que tu disse. Não, não, não. A tua voz é igual a Biel, impressionante. Onde vocês vão? Você está amarelo. Sai. Sai daqui. Eu estou alcançando, está alcançando. Boa, boa, boa. É só que eles vão ser quadro. Tem bombeiro. Bombeiro, 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 pega o cara ou Henrique? Já era, mano. Pegou, o azul pegou. Claro, velho. Tem que ter um trem, mano. Pelo menos de 61, mano. Tô somando as costas. Não estou ligado. Vamos lá. Tô solando as costas. Não estou ligando. Cadê o Psycho, véi? Ele abandonou a partida aí há 2 minutos de punição, né? Bah! Eu acho que terminou a internet aí, ele tá off na Steam. Mas daí se dá. A mãe dele deve ter desligado o bagulho de novo. Manda esse bot ficar, pelo amor de Deus. Manda esse bot ficar, pelo amor de Deus. Olha que bot trouxa. Menos 27 aí, mano. Laranja. Boa. Pô, rapaziada. Ô, Verlhão, você tá ruim, eu quero puxar o fundo, né? Eu falei bombeiro, mano. Tu não olhou? Tô falando com você, cara. Tô falando com o Verde, né? O Verde tá aí. Relaxa aí. Pô, filha da puta. 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 Pode ver? Não, deixa eu. Eu vou ver já. Doi, três bem, mano. Pô, filha da puta. É bem. Pô, filha da puta. Tudo bem. Pô, filha da puta. Pô, filha da puta. Tá com o que? Tá no pavo! Tá no pavo, tá no pavo! Tá no pavo! Tá no pavo! Tá no pavo, tá no pavo! Segue Tudo no fundo, tudo no fundo, tudo no fundo. Caralho, o que é isso? Passou pelo fundo, meu Deus do céu! Cheia, mano! Cala a boca, velho! Esse amarelo não dá, né? O cara passou nas costas dele e nem viu-me. A mãe foi plantada. E para mim, por que por que é isso? A mãe foi plantada. A mãe foi plantada. Vou ser reset Você é reset Pôs o Você é amigo desse amarelo? Ah meu, o cara me ama Meu Deus do céu Cobertura, você nem visou que passou o fundo Matei dois no fundo Nem comunica Todo mundo sabia que passou o fundo Porque eu falei E eu peguei dois Tem bombeiro Tem bombeiro Tem costa Bombeiro e costa Tem bombeiro Tem bombeiro Tem bombeiro Tem bombeiro Ave mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passou a fundo. Tchau, tchau.